e alô você do youtube vamos fazer um tutorial de uma polia com o canal em V no programa Crio Parametric eu tenho aqui a polia o desenho pronto e eu tenho aqui o desenho PDF com as dimensões você pode baixar este desenho aqui na descrição do canal nós vamos fazer aqui este perfil que está separado do lado vamos começar fazendo este perfil na sequência faremos os canais vamos voltar aqui para o Crio espero que vocês gostem e bom tutorial estou na tela inicial do Crio a primeira coisa que eu vou fazer eu vou vir aqui em file manage section e vou aqui selecionar o diretório de trabalho vou dar um clique aqui e vou direcionar a minha pasta para minha pasta de trabalho então no caso aqui está aqui ó trabalho Crio Paramétrico polia em V então está direcionada minha pasta onde vai salvar os meus desenhos vou cancelar aqui eu também posso fazer aqui no menu na tela inicial eu tenho aqui o atalho posso clicar aqui também vou lá e vou direcionar a minha pasta vou cancelar aqui novamente vou começar o desenho novo então vou clicar em new vou fazer parte está selecionado vai ser sólida vou colocar o nome aqui polia vou colocar o traço para não deixar parte vazia e ver vou desmarcar aqui use tem default template vou dar ok vou escolher aqui MMNS parte solid e vou dar ok aqui vou começar a fazer meu desenho vou ligar aqui o plano clicar aqui neste ícone vou selecionar aqui o plano front ficou verde aqui na tela posso clicar aqui clicar aqui também e vou aqui em sketch clicar em sketch vou girar a tela aqui para sketch view dar um clique e vou começar o meu desenho vou fazer uma linha vou fazer aqui depois que cliquei em linha clicar no modo de construção não vai ser uma linha de construção vou clicar na origem aqui e vou trazer para cá está horizontal clicar ali e dar ESC vou dimensionar esta linha dar um clique aqui então ele já pegou a cota ali vou dar dois cliques e entrar com 62 e dar ENTER ele ajusta na tela para minha linha vou sair de dimensão e vou clicar em construte o modo para desmarcar então eu tenho uma linha feita aqui na origem está estrangido aqui ó com medida de 62 eu vou clicar aqui na linha clicar na cota e vou clicar aqui para travar a medida não ficou vermelho travou a dimensão de 62 eu vou agora começar a fazer meu desenho vou apertar shift e clicar com o botão do meio do mouse e puxar aqui aqui para baixo eu vou começar a fazer o perfil vou clicar em line vou alinhar aqui na linha de origem aqui do crio então ele já põe restrição para mim ali ó já tem o ícone verde vou sair vou vir aqui está horizontal vou passar aqui perto da extremidade do 62 depois ele já pega ali também fica do mesmo comprimento tem o seu símbolo de igual vou vir para cima ficou vertical vou vir para cá está horizontal vou continuar aqui para cima está vertical vou clicar vou clicar aqui ele vai alinhar aqui e vai deixar igual esta linha tem um ícone lá aqui ó vou apertar shift novamente puxar para baixo vou vir aqui não vou deixar igual aqui ó tá pegando igual lá vou subir um pouco mais vem para cá e vir aqui para fora dar outro clique aqui vou vir aqui vou alinhar alinhar com esta linha ele deixa igual outro segmento aqui ó está verde fica verdinho igual igual vou clicar vou clicar vou vir para cá dar outro clique aqui fica igual esta linha aqui ó mesmo tamanho ficou igual vou clicar vou voltar para cá está na origem aqui na linha de centro aqui vou clicar aqui e vou clicar aqui para terminar o desenho e dar ESC e mais um ESC para sair de linha então está feito o meu desenho até o momento vou salvar vou continuar fazendo o meu desenho vou colocar dimensões vou usar as dimensões que ele já colocou aqui para mim então vou clicar aqui na dimensão e puxar para fora clicar segurar puxar aqui clicar segurar puxar clicar segurar puxar para cá vou afastar um pouquinho aqui o zoom e vou dimensionar então vou pegar aqui dimensão dar um clique vou clicar aqui na minha linha aqui de construção e vou clicar nesta linha vou clicar aqui fora com o botão direito do mouse aqui é 23 de raio entre vou clicar nesta linha clicar na linha de construção vou clicar aqui fora aqui é 38 de acordo com o nosso PDF vou clicar nesta linha vou clicar na linha de construção vou clicar aqui fora com o botão do meio do mouse aqui é raio de 71 vou clicar nesta linha vou clicar na linha de construção vou dar um clique aqui fora com o botão do meio do mouse e essa medida aqui é raio de 94 de acordo com o nosso PDF vamos dar uma olhada lá não tem os raios aqui ó 23 38 71 e 94 vamos voltar agora vou fazer essas cotas aqui que faltam estou em dimensão vou clicar nesta linha clicar na linha clicar aqui dentro com o botão do meio do mouse aqui é 17 entra vou clicar nesta linha vou clicar nesta linha vou clicar aqui fora a botão do meio do mouse aqui é 22 entra Vou clicar nesta linha. Clicar aqui em Flora. Aqui é 82. Enter. Então está restringido o meu desenho. Está alinhado. Está totalmente restringido. Vou fechar aqui. Confirmar. Vou mudar a vista aqui. Para a vista aqui salvada. Vou clicar e clicar em Standard. Vou desligar os planos. Não preciso deles. Vou fazer o Revolve. Vou clicar aqui em Revolve. Ele pede para selecionar o item. Que vai ser o centro da revolução. Então vou clicar aqui no eixo. No X. Então ele já faz a Revolve para mim. Está 360. É só confirmar. Vou clicar aqui em Save Orientation. E clicar em Standard Orientation. Então está salvo aqui para mim. No meio da tela. Vou clicar em Save. O nome está lá. Pule em V. Vou dar OK. Vou fazer agora o canal em V. Vou ligar aqui o plano. Dar um clique aqui. Vou aproximar aqui. Vou selecionar este plano. Dar um clique. É o Front. Vou clicar em Sketch. Ele selecionou ali. Vai fazer o Sketch neste plano. Eu vou clicar aqui em Clip Model. Então ele cortou aqui. Ele cortou aqui uma vista temporária. Um corte de seção temporário. Eu vou girar a vista aqui para o Sketch View. Dar um clique. E vou fazer o meu desenho aqui. Vou começar fazendo linha. Vou fazer uma linha de construção. Vou clicar aqui. Vou clicar aqui. E clicar aqui. Vou dar Esc. Vou fazer outra linha. Vou pegar o meio da linha aqui. E descer aqui embaixo. Deixar vertical. E clicar aqui. Vou aproximar. Vou tirar o Construte Mode. E vou fazer uma linha aqui embaixo. Então vai ficar alinhado com esta linha. Vou clicar aqui. E clicar aqui. Então se eu ficar aqui. Ele já pega o meio lá. Parando aqui. Vai ficar igual para cada lado. Clicar aqui. Vou dar Esc. Vou fazer uma linha inclinada aqui. Então daqui até aqui. Nesta extremidade. Esc. Do outro lado também. Daqui aqui. Esc. Vou dimensionar. Vou clicar em Dimensão. Vou clicar nesta linha. Clicar aqui fora. Com o botão do meio do mouse. Aqui é 14. Enter. Vou clicar nesta linha. E clicar nesta linha. E clicar aqui com o botão do meio do mouse. Aqui é 17 graus. Enter. Como está restringido. Ele já ficou metade para cada lado. Vou afastar um pouco aqui. Vou clicar nesta borda. Clicar na linha de construção. Dar um clique aqui fora. Com o botão do meio do mouse. Aqui é 12.5. Enter. Vou dimensionar aqui os raios. Vamos subir um pouco. Então estou em Dimensão. Do meio aqui. Até o início aqui do canal. Vou clicar aqui fora. Aqui é 79. 79. Enter. Vou clicar aqui na linha de construção. Clicar no centro aqui da linha. Clicar aqui fora. Aqui é 90. Enter. Então está feito o dimensional do canal. Vou aproximar aqui. Vou continuar com linha. Vou pegar linha aqui. Dar um clique. Vou pegar este canto. Vou puxar até aqui. Eu vou terminar a linha aqui. Conforme o movimento. Ela fica colinear aqui com esta linha. Então aparece o ícone de colinear. Vou clicar. Vou dar ESC. Continua em linha. Vou fazer deste lado. Então parei aqui. Ficou colinear. Vou clicar. E vou fechar o desenho aqui. Vou dar ESC. Então está feito o meu perfil. Vou confirmar aqui. Dar OK. Vou afastar. Vou fazer o Revolve. O perfil está selecionado. Vou pegar aqui Revolve. Ele já pegou. Vou mudar aqui para orientação de vista. Colocar Standard. Então aqui eu vou selecionar o item. O item que vai ser o eixo de giro. Então vou vir aqui no meio. Dar um clique aqui. Vir aqui no meio. E selecionar aqui o eixo aqui. O eixo X. Dar um clique. Então ele já faz o corte. Vamos girar aqui a vista. Colocar aqui Front. Então está feito o corte. É só dar OK. Então vou confirmar aqui. Está pronto o corte. Vou salvar até o momento. Vou fazer aqui o pattern do canal. Vou vir aqui em pattern. Dar um clique. Ele já estava selecionado o Revolve. Então ele já pegou aqui. Não preciso selecionar. Ele pede aqui para selecionar aqui. Vamos mudar aqui de dimensão. Dar um clique em direção. Eu vou aproximar aqui. Vou clicar aqui no eixo X. Então a direção foi para lá. Vamos voltar aqui em cima. Eu vou mudar aqui para 4 itens. E a dimensão aqui é 19. Vamos olhar no PDF. Só para confirmar. Então aqui é 19 de centro a centro. Vamos voltar. Então está pronto aqui. É só dar OK. Então fez os 4 canais. Está pronto aqui o pattern. Vou mudar a vista aqui. Colocar Standard. Vou fazer aqui o rasgo de chaveta. Vou pegar aqui Sketch. Vou dar um clique nesta face. E vou dar Sketch. Vou girar a vista aqui para Sketch View. Vou aproximar. Vou pegar aqui retângulo. Dar um clique. Vou fazer um retângulo aqui. Começa aqui. Vai até aqui. Dar outro clique aqui. Vou dar ESC. Sair de retângulo. E vou dimensionar. Então. Desta altura até o centro. Vou clicar aqui fora com o botão direito. Aqui é 26.8. Enter. Vamos confirmar no PDF. Então eu tenho aqui 49.8. Menos 23 de raio. Dá 26.8. Vamos voltar lá. Vou clicar aqui. Continuo em dimensão. Vou clicar aqui. Clicar aqui fora com o botão do meio do mouse. Aqui é 14. Enter. Vou dimensionar este lado. Dar um clique aqui. Clicar aqui fora. 12. Está bom. E vou mudar a medida. Aqui do meio. Que é 7. Vou dar dois cliques aqui. E mudar para 7. Confirmar. Então está pronto. Está restringido. Vou dar OK. Vou mudar aqui a orientação. para standard. Vou clicar aqui em extrude. Então ele já pegou lá. Vou clicar aqui para remover material. Então já foi para dentro. Eu vou clicar aqui para passante. E invertir a direção. E confirmar. Então está feito o rasgo de chaveta. Vamos mudar a orientação novamente. Standard View. Vamos dar um save até o momento. Vou fazer aqui os arredondamentos. Vou pegar aqui Ronde. Dar um clique. O raio é de 5. Vamos ver aqui no PDF. Tenho 5 para todos. Vamos voltar. Então só vou selecionar os cantos. As arestas. Então vou clicar aqui. Já pegou. Essa aqui de dentro. Vamos girar a peça. Trazer um pouco para cá. Essa daqui. E essa aqui dentro. E confirmar. Então está feito o arredondamento. Vou voltar aqui para a vista. Standard. Dar um clique. E vou fazer agora o alívio aqui. Para ficar de acordo com o que está no início. Então vou pegar aqui Sketch. Vou dar um clique em Sketch. Vou clicar nesta face. E vou girar aqui. Vou clicar em Sketch aqui. E vou confirmar aqui. Para Sketch View. Dar um clique. Vou fazer um retângulo. Clicar em retângulo. Começa neste centro. Sai aqui para fora. Vou desligar o plano aqui. Para não atrapalhar. Puxar um pouco aqui. E dimensionar. Clicar aqui. Clicar aqui fora. Com o botão do meio do mouse. Aqui é 100. Enter. Vou clicar nesta linha. Clicar aqui fora. E aqui é 100. Enter. Vou mudar a vista aqui. Orientação de vista. Vou pegar Extrusão. Vou terminar meu Sketch primeiro. Vou pegar aqui Extrusão. Ele já selecionou. Eu vou mudar a direção. Vou colocar para cortar. Então já foi até lá. Eu vou mudar aqui para tudo. Então foi tudo lá. Já selecionou. É só confirmar aqui. OK. Vamos aproximar um pouco. Então está pronto a nossa polia. Nosso tutorial de polia. Espero que vocês tenham gostado. Dê um like. Dê uma joinha. Compartilhe. Curte meu canal. Me ajudem a fazer melhores tutoriais para vocês. Até o próximo. Um abraço. Tchau. Tchau.